Petra, me fala um pouco sobre o seu formato de mandato que você adotou quando você assumiu a Câmara Municipal, de fazer uma gestão fiscalizando, cobrando da gestão municipal, basicamente um dos prerrogativos do vereador. Como é que tem sido isso desde o início? Boa noite, César. Boa noite a todos os que acessam aqui o portal Moceró hoje. Desde o início do nosso mandato, nós buscamos cumprir o nosso papel. Nada além do que é o papel do vereador, que é fiscalizar e propor caminhos que possam facilitar a vida das pessoas. Nós sabemos que as pessoas olham para a política como algo muito ruim nas minhas delas, mas na verdade, tudo bem que a gente depende de política. Quando a gente renega a política, quando a gente acha que a política é ruim, que a gente não quer discutir sobre política, a gente está deixando que as coisas fiquem cada vez mais piores. Então, foi pensando nisso e sabendo a revolta com que as pessoas olham para a política que nós implantamos o gabinete nas ruas, que é um formato que nos leva ao encontro com as pessoas, com os segmentos, com as organizações da cidade, para ouvir deles aquilo que eles querem que a gente possa apresentar na Câmara. Nós fazemos isso quando visitamos os equipamentos públicos e olhamos suas deficiências, mas ao invés de só olhar a deficiência e reclamar, nós também propomos soluções para que esses problemas possam ser resolvidos. E, infelizmente, muitas das vezes esses problemas não são, ou as nossas proposições não são escutadas pela Prefeitura. Inclusive, nós apresentamos desde o início do mandato projetos vindos desses gabinetes das ruas que não foram levados em conta pela Prefeitura. Um exemplo claro foi dois projetos em favor do autismo. Nós apresentamos o símbolo do autismo nas placas de pessoas com deficiência e a semana de conscientização do autismo. Esses dois projetos foram apresentados no início de 2017. Assim que eu assumi o mandato da vereadora. A gente fez uma reunião do Cabinete das Ruas com a ARU, que é a Associação de Autistas, de pais e amigos de autistas de nossa região, ouvindo os deles, o que eles queriam que o vereador Petras apresentasse na Câmara, o que a Câmara, o principal do Monserol, e todos os seus vereadores pudessem aprovar. Esse projeto, esses projetos foram aprovados na Câmara e a Prefeitura nunca nem sancionou, nem inventou. Eu fiz um trabalho junto com a Presidenta Isabel, que promulgou esse projeto porque a Prefeitura perdeu o prazo e hoje é lei do princípio do Monserol. E essa história, ela vem se repetindo. Foi assim com esses projetos do autismo, foi assim com o projeto da Escola Milita e para Surdos. Uma escola que foi sugerida pela ASM, que é a Associação de Surdos de Monserol, que é parceira do nosso mandato, que constrói outros projetos com o Marmé. Nós apresentamos esse projeto na Câmara e a Prefeitura perdeu o prazo. Nós conseguimos aprovar o sanção tácita, porque ela perdeu o prazo. E até o número da lei foi difícil na Prefeitura de se enviar para que a gente pudesse ter como lei uma escola militação na nossa mão. Depois de muita luta, inclusive o apoio dos meus colegas variadores pedindo, a Prefeitura é lei, mas a gente está lutando agora para que seja implantada essa escola. e agora... Ô, Petra, antes da gente entrar nessa questão de agora, me permita fazer uma colocação. Essas suas visitas do Gap dentro das ruas, a gente sabe que você faz com a sua equipe técnica e todo faz isso apanhado, isso aí é óbvio. Mas você também tem feito visitas junto com seus colegas variadores. Você foi nas UPAs, foi nos postos de saúde, foi nas praças, foi nas comunidades aqui próximo do Monserol, e ouviu muitas reclamações deles. Uma delas é que dificilmente vê um gestor ou um legislador naquela comunidade. Quando recebeu vocês, o que eles disseram? Olha, é uma reclamação unânime. Inclusive, quando a gente começa a fazer algumas visitas e quando posta em algumas redes sociais, pela remota que as pessoas têm no político... É tão grande... Isso, é tão grande que as pessoas vão lá, estão fazendo agora porque é uma eleitoral. Mas eu sempre tive o cuidado de ter dividido o nosso mandato lá em 2017 e colocando aqui nas minhas redes sociais o trabalho fiscalizador que a gente fazia para que eu não tivesse medo de olhar para as pessoas hoje e as pessoas dizerem isso. Ah, só está querendo passar porque é perigo eleitoral, porque quer voto, essa coisa toda. Até porque eu tenho muito cuidado e nem comecei a discutir pré-candidatura ou isso aqui porque eu acho que o momento é de cuidar das pessoas. Nós estamos vivendo uma pandemia, um vírus que está aí assombrando a todo mundo e se juntou a outros problemas que a nossa cidade já tinha. Problemas que se tivesse planejamento, se tivesse o cuidado necessário, talvez hoje a gente estivesse enfrentando uma onda menor. Mas com a conta dos problemas, com a falta de planejamento, com a falta de um olhar sensível do gestor para cuidar das pessoas, com a pandemia os problemas se avalumaram. Então, o gabinete nas ruas, essa coisa que a gente vai fiscalizar em logo, nos dá essa garantia. Quando a gente chega lá na visita, como nós fizemos agora recentemente, quando visitamos o centro de reabilitação, a unidade básica do Vão Rosado e o Crais, lá do Jardim das Palmeiras Antigo, de Anquilinho, quando a gente chegou para visitar, a gente foi visitar para fiscalizar e ver se realmente a obra foi anunciada, porque a prefeitura anunciou que teria entregue essas obras às pessoas. Quando a gente chegou lá, a obra não estava nem concluída, as pessoas ainda estavam trabalhando na obra, nenhuma das três. nem o centro de reabilitação, nem a unidade básica de saúde, nem o Crais, estavam prontos e entregue a população concluída, como estava na propaganda da prefeitura. Então, por isso a importância do papel do vereador. O vereador vai lá, fiscaliza, acompanha e volta para a obra principal do nosso foró para dizer, olha, prefeitura, não é bem assim. Nós não podemos fazer uma propaganda com a nossa, nós temos que dizer o que é público. O dinheiro não é do Pedras, não, não é do vereador, não é da prefeitura, não é do direito do povo. Então, nós devemos ter essa satisfação. E por isso que eu sempre tenho muito zelo em fiscalizar e, principalmente, em mostrar as minhas redes sociais que é para que as pessoas não cheguem e digam assim, ah, está fazendo política, está fazendo isso. Política eu faço todos os dias, porque nós somos seres políticos. Nós precisamos discutir a política. Agora, é a política pública. A política que cuida das pessoas com deficiência, a política que cuida do homem, que é a mulher da juventude, que se preocupa na geração de oportunidades. Mossoró hoje comemora que passou mais de 300 mil habitantes. Mas nós não temos uma grande empresa nesses últimos anos que chegou em Mossoró. A última... Peraí, peraí, eu protesto. Teve uma que foi Cláudia Regina, que conseguiu em 2013. Eu lembrei. Isso. Justamente. Isso foi em 2013. A última empresa que chegou aqui foi a IC. Isso. calceta um lugar de ser que gera emprego em Mossoró e que não só gera emprego, como faz o dinheiro girar na economia da cidade. Isso é pensar no futuro. Isso é pensar que a Petrobras, lá em 2013, já estava desacelerando. Isso. E precisava de uma compensação por conta dos empregos que as prestadoras de serviços prestavam em Mossoró e que não tinham. Então, ser gestor, ser político requer de uma grande responsabilidade. E requer de uma grande responsabilidade para que a gente não vire vitrine de pancadaria para que as pessoas que estão cobertas de razão quando falam mal de político por causa disso e daquilo, mas que precisam também acompanhar que nem todos os políticos estão omissos aos problemas da nossa cidade. Existem políticos procurando a sua contribuição, existem políticos que eles querem contribuir no meu bairro, eu moro no Belo Horizonte, César. Uma das primeiras cobranças minhas foi sobre a Praça da Pirâmide. Eu tenho que ir lá fiscalizando. Eu cumpri o papel do vereador que foi apresentar uma indicação pedindo a reforma dessa praça, mas como a prefeitura não dava resultado, eu juntei com os homens e mulheres do bairro. Criamos uma feira chamada Feira da Amizade que começou a aquecer a economia, começou a tirar as mulheres de casa, começou a botar os jovens para trabalhar e em seguida, tirando do meu salário e me juntando a parceiros, nós reformamos uma pequena reforma, um embelezamento da Praça da Pirâmide, mandamos rebocar a Pirâmide e dar pra ir na cabeça das pessoas e mostramos à prefeitura que quando se tem boa vontade e que quando se junta a população a gente consegue fazer. E outra coisa, eu me juntei à população e mostrei a ela que ela é dona da situação e que ao invés dela reclamar que político A, que político B, que político C não faz, ela se juntou com o vereador e assim como ela é cidadão do bairro Belo Horizonte e foi cuidando que é deles. Ao invés de eu ficar só reclamando e dizendo que a prefeitura de Monseró não reclamou com a praça, eu fiz, cuidamos de uma feira, fizemos o embelezamento da praça, criei cronograma de ações, nós desempenhamos lá todo ano, Fecha das Mães, Dia Internacional da Mulher, BH Kids, que é pra das crianças e o Natal Encantado. Nós fazemos isso pra que a comunidade resgatasse a autoestima, pra que a comunidade pudesse sentir que a praça é dela e que pudesse se cuidar. Inclusive, as últimas coisas que nós fizemos na praça, quando nós fizemos tinha gente que dizia assim, o povo vai acabar com a saída e não é trabalho. Sabe por quê? Porque o povo teve o estudo construído. Essa é uma ideia boa que a prefeitura poderia adotar. Vai reformar a praça porque agora depois da nossa cobrança eles anunciaram que vão reformar a praça. Vai reformar a praça, beleza. Chama o povo pra perda, pergunte ao povo como é que eles querem a praça, querem uns equipamentos na ginástica, querem outras coisas, chama o povo e construa junto com eles. Porque você vai adotar um novo formato participativo, movendo as pessoas, construindo junto com elas e mostrando a elas que é possível acabar e cuidar o lugar de reformar pro agente e pro fazer junto. Ô Petras, mas olha só, eu também observei que você, quando disse que está fiscalizando, eu tenho acompanhado o seu trabalho nesse ponto, e de outros vereadores aqui de Mossoró também, faz a mesma coisa. Você poderia citar algumas obras que vocês cobraram ou que vocês não cobraram, mas quando foram fiscalizadas, realmente estava feita? Disseram aqui, prefeitura, parabéns pra você, essa obra está feita, o que sirva de exemplo para fazer outras? nós estivemos na Praça Vinícius Miserra, no Belo Horizonte, também, lá na Rua Marinho Tantas, em frente ao supermercado de recursos do momento. Uma parte dessa quadra caiu, nós fizemos a cobrança para que essa praça pudesse ser reformada, foi anunciada a reforma, começou a obra, eu tive lá novamente porque estava lendo, a obra paralisou, o pessoal ligou, eu fui de novo, depois dessa cobrança, a obra foi retomada e foi inaugurada, e eu fui lá agradecer na Câmara, eu agradeci à prefeitura por mesmo com essa lentidão, mas ter feito a reforma e ter entregue ao coração do Belo Horizonte, uma praça para que os jovens pudessem praticar o esporte, para que as mulheres, os idosos, pudessem ter a sua caminhada, pudessem praticar algo, algo que o povo tem pedido muito, que é os equipamentos de ginástica nas praças, o povo tem pedido muito nisso, e você só tem condição de saber que o povo está pedindo isso, César, se você vai ouvir essa população, não é só no discurso de dizer que está ouvindo alguém, mas é se realmente você escuta, quando você escuta, você tem propriedade para defender, então assim, folhar, bater palma, hoje mesmo, eu coloquei nas minhas redes sociais, agradecendo pela iluminação de LED, na rua João Vitor de Oliveira, que é uma rua lá no Belo Horizonte, que estava precisando de muito, estava tendo muito assalto, porque à noite, com escuridão, os elementos tem como agir mais rápido, e com essa iluminação vai facilitar, eu vi um cobrão dessa iluminação desde 2018, saiu agora, mas eu fui lá, nas minhas redes sociais, e disse que uma luta nossa estava sendo atendida, porque o meu interesse, não é um interesse ideológico, ou um interesse político e partidário, mas um interesse que atenda à população, porque eu estou vereador, estou vereador hoje, e é meu papel, quem paga o meu salário é as pessoas, então eu tenho que dar o meu espírito cobrando, propondo, buscando estudar todos os dias para saber determinadas áreas que eu não entendo muito bem, porque todos nós não temos a obrigação de saber de tudo, mas a gente tem a obrigação de buscar ser melhor para apresentar o melhor mandato à população. Ô Pedro, mas nem sempre a coisa tem sido boa, tem conseguido retornos, eu lembro de um projeto que você apresentou não faz muito tempo, muito importante para as vítimas do coronavírus e também para seus familiares, na área psicológica, na área psicológica, acho que é isso mesmo, e esse projeto chegou a ser aprovado na Câmara, em que pé está? O que aconteceu com ele terça-feira agora? César, infelizmente, um projeto tão bacana que foi construído ouvindo pacientes que tiveram COVID, psicólogos, profissionais que atendem o poder público na prefeitura, que nos disseram da importância desse projeto, é um projeto que trata sobre o atendimento psicológico de forma remota ou presencial a quem teve COVID e aos seus familiares, por quê? o COVID aumentou o isolamento social, com o isolamento social, muitas pessoas tiveram problemas de crise do pânico, ansiedade, depressão, entre outras situações que afetaram a saúde mental das pessoas, não só quem teve COVID, que teve medo de morrer, que teve internado, que teve na UTI, inclusive nas minhas redes sociais, eu postei um vídeo do meu amigo Cosme, que esteve consciente vários dias na UTI e que ficou desesperado por medo de não voltar para casa e sua família lá também. Então, assim, a importância do tratamento psicológico, a quem não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, a quem não tem condição de ter um psicólogo ou de pagar uma terapia, cada vez que você leva uma terapia, ele vai ser em reais. Como é que o assalariado, como é que o pai de família tem o direito a isso? Então, nós apresentamos esse projeto no início da pandemia, nós fizemos também uma indicação, primeiramente, pedindo o atendimento psicológico aos profissionais de frente, alunos de frente, profissionais de saúde. Isso. Fizemos essa indicação em abril. Quando foi, e logo em seguida temos entrado ao projeto de atendimento psicológico a quem teve com alguém de seus familiares. Aprovamos esse projeto na Câmara e a prefeita, agora, em julho, ela vetou esse projeto. Quando ela vetou, ela anunciou que estava fazendo o atendimento aos profissionais. Aquilo que a gente já tem pedido lá em abril. Ela anunciou em julho. meio que escondeu um ano dizendo o outro. Isso. Justamente. Quando foi essa semana do projeto, o veto dela na terça-feira chegou na Câmara Municipal de Bolsonaro e, infelizmente, a bancada da prefeita manteve o veto. O que é manter o veto? A prefeita vetou, proibiu esse meu projeto. Ela disse que não. Diz que é inconstitucional. Quando a prefeitura quer justificar, ou não quer atender o projeto, ela disse que é inconstitucional. Então, ela disse que esse projeto era inconstitucional. E a bancada seguiu ela. Votamos bancada de oposição e o vereador Pedro, o vereador Ozaniel, o vereador Alex do Franco, o vereador Rael, o vereador Genil, o vereador Gilberto. Votamos pela derrubada do veto. E o restante votou a favor desse veto, dos que estavam presentes. Então, me entristece porque o projeto não é do vereador Pedro. Fui eu que apresentei o projeto, mas o projeto ele vem depois de ser ouvido as pessoas, depois de ser construído com essas pessoas, uma ideia que é boa e que poderia ajudar muita gente que está precisando, que está sofrendo. Não sou eu que estou dizendo não, são os profissionais, são as pessoas que viveram isso. pedras, também tem outra questão, a prefeitura no caso, o poder legislativo também está junto disso aí, não pode negar que chegaram alguns recursos para se aplicar na questão da Covid, inclusive aí nessa questão psicológica, porque de fato é um trauma muito grande a pessoa ficar dentro da UTI, realmente fica desesperada, eu conheço bem a situação. E quem está fora também fica desesperado de saber como é que está lá dentro. E o diálogo é muito pouco. E aí vem uma proposta maravilhosa como essa e como sua, que não é levada à frente. Possivelmente alegaram aí falta de recursos, etc., mas não bate, isso porque os recursos vieram. Você também apresentou uma proposta, uma preposição para que uma comissão acompanhasse a aplicação desses recursos. Foi aceita? Isso. Nós apresentamos, na verdade, dois projetos. Um projeto que trata sobre uma comissão para acompanhar os recursos do Covid. Essa comissão não foi aprovada e que, se bem, César, qual foi a justificativa? Qual foi a justificativa? Que não precisava porque os recursos estavam sendo bem aplicados. Não, não. César, mas esse projeto foi apresentado em várias outras câmaras do Rio Grande do Norte e do Brasil e foi aprovado. Se você não tem o que esconder, por que não aprovar um projeto tão importante de escolher uma comissão de vereador para fiscalizar esses recursos? São recursos vindo do governo federal, recursos que precisam ser aplicados no combate ao Covid e a prefeitura afetou o projeto de atendimento psicológico, recebeu recursos e a gente querendo alguma resposta. Então, esse primeiro projeto foi derrubado. O outro projeto foi um projeto que trata sobre transparência dos dados do Covid. Por quê? No início da pandemia, todo mundo estava com muita dificuldade de saber a quantidade de vaga de UTI, a quantidade de pessoas que estavam sendo testadas. Nós não sabíamos os números de teste e o principal para que a gente pudesse ter um plano para atender as pessoas e para se organizar mesmo na cidade era testar as pessoas e não estava tendo teste. No início da pandemia não tinha teste. Então, nós apresentamos. Então, com esse projeto de transparência, a gente quer saber quantos testes tinha, quantos leitos de UTI tinha, quantas pessoas foram diagnosticadas quando já tinham recebido o alto para ter um maior detalhe. Eles, além de aprovar a prefeitura, vetou e terça-feira, ontem, quarta-feira, derrubar noto e vejo o vento da prefeita, alegando que no portal da transparência da prefeitura já existem os dados do Covid. Mas o que nós queríamos e quando nós apresentamos isso era que esses dados fossem mais claros, que esses dados pudessem orientar mais a população que realmente não sabia dessas informações. Quantas vagas de UTIs? Porque, às vezes, tinha gente que ia para UPA do BH e precisava de UTI, e eles diziam que não tinha UTI. Então, a gente queria saber quantas UTIs estavam disponíveis, como eram essas UTIs, quantas pessoas foram testadas para a gente saber qual era realmente a realidade da cidade de Mossoró. e, além desses, Petro, você destacaria outros que também você teve dificuldades de levar à frente em função dessa falta de interesse da prefeitura da atual gestão como um todo, de colocar em prática, em evidências, coisas que possam trazer benefícios para a população? Além da questão das praças, a questão da saúde, você também adora pelas escolas que eu fiquei sabendo? Olha, nós tivemos em vários locais, inclusive tivemos em São João da Vaz, no ano passado, uma escola na zona rural de Mossoró, que estava uma grande parte do espaço onde as crianças passavam o intervalo, sendo segurada pelo ferro que eles colocaram para que o teto não desabasse. Precisou que nós fossemos lá, colocassem na internet, fizessem movimentos, blogos e filmassem para que eles pudessem resolver um problema que era pequeno, mas que estava correndo risco para a vida de milhares de pessoas. Várias crianças são atendidas, centenas de crianças corrigindo, que são atendidas naquelas escolas. Outra situação que nós cobramos constantemente é a zona rural de Mossoró. Nós estivemos na comunidade da Maísa desde o início de 2017. A Maísa sofre com o problema de água, sofre com a infraestrutura das estradas, sofre com a saúde, nós tivemos a grata alegria de, no início de 2017, conhecer um grupo de jovens que tinha o sonho de fazer uma feira de campo na Maísa, a Fé Campo. Eu me juntei a esses jovens, fui ao governo do Estado, fui à Câmara, fui a várias instituições, pedi apoio para que a gente realizasse. Nós conseguimos realizar três dias uma grande feira com os próprios produtos da zona rural, mostrando que era possível trabalhar com a matéria-prima que quem mora na zona rural do Cássio Paulo Maísa tinha para oferecer. Essa feira foi um sucesso e em uma das reuniões da feira, numa segunda-feira, às nove horas da noite, eu fui chamado para ir à unidade básica de saúde daquela comunidade. Quando eu cheguei lá, a unidade básica de saúde estava cheia de mulheres, inclusive mulheres grávidas, esperando o ficha outro dia. Eu fiz o contato com o médico na época, fiz o contato com os profissionais que me disseram que a situação era aquela. Eram 15 fichas por dia, porque só tinha uma equipe, as mulheres tinham que dormir para ser atendidas no outro dia, quando descem para ser atendidas. Isso em 2017. Fizemos uma cobrança, teve uma grande repercussão nos blogs, a prefeitura mandou para a equipe e, em seguida, foi e voltou. Foi só para tirar foto? Foi. Foi algo que não subiu efeito, anunciou a reforma da unidade básica de saúde, a placa está lá. Mas, até hoje, a reforma não saiu. Inclusive, mês passado, eu tive lá de novo, hoje, em 2020. Nós cobramos a reforma em 2017. Colocaram a placa, no ano passado, e hoje, em 2020, essa reforma ainda não saiu. Semelhante a isso, nós temos a unidade básica de saúde, eu estou lembrando com o Gênes Pereiros. foi anunciada a reforma com várias outras unidades. Colocaram a placa, a unidade hoje está cheia de mato, se vir de foco com os quintetadengue. Para outras situações, a população reclamando. Eu já tive uma secretária, na última visita que eu tive a secretária, faz três semanas, ela me disse que, na outra semana, reformaria a obra, e, infelizmente, até hoje não. Então, assim... Dona Mariana Saudade é simpático no atendimento. Ela é maravilhosa, atende bem, tem vontade de fazer, às vezes eu noto que tem alguma situação que engessa ela, que impede ela de fazer o trabalho dela, porque ela é uma técnica interessante, ela é uma pessoa comprometida, mas tem dificuldades na gestão. Então, nós tentamos contribuir. Inclusive, eu estive com ela, que foi colocando a disposição. Nós temos um pleito também para que aquelas comunidades que compreendem Cidade Oeste, Local Vile, Passagem de Pedra, Picada Primeira, Picada Segunda, São João da Base, possam ter uma unidade básica de saúde que atenda a eles. Por quê? Hoje, quem atende aquela região é uma equipe médica da comunidade do Bom Jesus. Ora, a equipe médica não dá conta nem do Bom Jesus, como é que vai dar conta do Bom Jesus em todas essas comunidades? Cresceu muito aquela comunidade de Picada Primeira na região da Cidade Oeste. Está enorme, por sinal, e vai crescer mais porque aquelas áreas estão tudo lá se ampliando. E na área do Bom Jesus, você pode colocar a parte do Sul Maré também que cresceu de forma exagerada ali para cima. O número de casas ali é muito grande. E voltando um pouquinho à Maísa, eu lembro bem que a Maísa é população de uma cidade. Tem 15 mil habitantes ali distribuídos em 11 assentamentos rurais. São bem complexos. Tem a Vila Central, que é a Maísa, que é onde você esteve lá. Eu, com certeza, também esteve nas comunidades rurais lá próximas. Eu conheci bem, sei a dificuldade que é o acesso. E não é só lá. Você vai para a Lagoinha, passa por essa mesma situação. Você vai para aquele outro lado ali de cabelo dele que passa pela mesma situação. Vai para o lado de Melancias, passa nessa mesma situação. Você já citou para o outro lado, não vou nem citar. Petras, de causa um pouco de frustração, você, enquanto legislador, tentar ir lá ouvir e não poder atender àquele anseio que você ouviu lá naquela comunidade? Certo, muitas das vezes a gente desanima, mas é a força de vontade e a esperança que a gente tem de ver uma cidade mais inclusiva, que escute mais as pessoas, que quebra os moldes antigos de fazer política, que nos faz persistir. Por quê? Porque nós apresentamos muitos projetos, nós temos zero daquilo que a gente faz, a gente tem andado muitas comunidades, você falava aí, eu já lembrava do Sussuarana, que eu tenho desde o início do mandado também, pedindo a iluminação, pedindo o problema de água que vem se arrastando e que não se resolvia, a bomba estava faltando. Hoje mesmo, já estive falando com o pessoal lá da comunidade, estive na comunidade desse pinheirinho, porque já depois do hipólito, então assim, a nossa constância nas comunidades é grande, a gente visita muito e a partir do momento que a gente visita, as pessoas nos cobram, as pessoas cobram o resultado que enquanto vereador a gente não tem o papel de executar, a gente tem o papel de legislar, de escala exata e de produtor. Então nós estamos construindo com as pessoas essa cultura de que eles aprendam isso, de que o vereador não tem o papel de executar, mas ele tem o papel de empreender o formato de cobrança. de defender uma pauta e seguir nessa pauta até que o poder executivo se canse e possa apresentar medidas concretas. Nós temos que sair de uma gestão feijão e arroz para algo que amplie uma política pública de planejamento. Eu tive a oportunidade em 2013 de fazer parte da gestão da então prefeita Glória Regina quando ela contratou a Falcone no início da gestão para pensar o nosso valor para 20 anos. Pensar o nosso valor para 20 anos é você pegar pontos estratégicos, é você pegar temas estratégicos e buscar alternativas, mesmo com a dificuldade, até lá, tem que citar, mas de onde é que eu posso diminuir, quais são os bons projetos que eu posso apresentar para tentar mudar a realidade. Eu posso citar aqui a você rapidinho o plano de enfrentamento à seca que ia aposentar o carro-piva na zona rural, a IC com a geração de oportunidades, a UTI pediátrica que garantiu que as crianças não morressem, a parceria com a PAMI que garantiu que as crianças nascessem em nosso Europa, a BIC na área de segurança são projetos de várias áreas que só foram possíveis porque teve planejamento, porque tirou daqui para avançar em áreas vitais que eram importantes para a população, então isso é gestão. Enquanto vereador, por mais que eu não possa executar, eu posso mostrar que é viável ter bons projetos. Na área da inclusão, nós realizamos em Pimbal, levando pessoas com deficiência de várias, de Monsoró e outras regiões, o projeto chamado A Praia para Todos, junto com o Foro de Mulheres com Deficiência, esse é o segundo ano que a gente realizou em Pimbal, um momento incrível que mostra que é possível fazer coisas absurdas, com criatividade, com persistência e unindo outras pessoas que pensam como a gente. O variador de Monsoró junto com o Foro de Mulheres com Deficiência, com a ex-prefeita que também nos ajudou na articulação, nós fomos a vários empresários, montamos um projeto, nos unimos às meninas do Foro, chamamos as associações do surdo, dos autistas, das pessoas, de todas as deficiências e realizamos junto com três faculdades, a Católica, a UF e a UFESA, um grande evento de Monsoró pelo segundo ano agora, mostrando que é possível criar ambientes inclusivos, que é possível falar de inclusão, trazer também outras pessoas para perto. A prefeitura podia capitanear isso, mas as instituições de pessoas com deficiência emocional hoje não tem nenhum apoio simples para que tenham seus prédios mantidos para desenvolver um trabalho social e surdos, não custos de libras, mas tem dificuldade até para ter uma cadeira. Então, assim, quando você vai e olha em várias vertentes, você vê que falta do aleijamento. E não é só em uma área, não, são em várias áreas que faltam para o aleijamento. Triste isso aí, triste, mas é real. Meu caro Petras, muito obrigado por essa conversa. Antes de concluir, eu queria que você falasse um pouco de você. De onde foi que você nasceu, onde você cresceu, estudou, que é para ficar aqui nos anais das minhas entrevistas. e agradeço demais pela oportunidade. Petras, Vinícius de Souza, natural de nosso Soró, na rua Joaquim Nabuco, lá no Belo Horizonte, filho de Ana, neto de seu Pedro Cardoso e dona Sininha, que foram meus pais de criação, porque foram os meus avós que me educaram, porque minha mãe sempre trabalhava desde nova, e uma família simples que não tinha. Ou ela trabalhava para a gente se manter, ou a gente não tinha condição de viver. Então, sempre bato a liga no que eu tive vontade. Estudou onde? Estudou onde? Vou lhe dizer agora, no Jardim de Infância Budeiro, no Colégio Nossa Senhora Aparecida, na creche de Lezinha, no Belo Horizonte, e tive a oportunidade de estudar no Colégio de Alcesano de Santa Luzia, sendo bolsista, através de um gesto muito lindo do passado. Eu vendia jornal na esquina do Colégio das Irmãs, tive a condição de ir trabalhar no Colégio de Estudado de Alcesano, fazia cotinha para pagar as apostilas, mas de Alcesano me deu a oportunidade de fazer grandes amizades. E essas amizades foram fundamentais, inclusive, para mim, entrar na política. Em seguida, eu conheci a Claudia Regina, que me deu a oportunidade de estar perto dela. Em 2005, eu ocupei o meu primeiro cargo ganhando R$ 500,00. Eu era digitador do gabinete da vice-prefeita. Depois, quando ela foi vereadora, eu fui assessor legislativo, passei lá em R$ 1.800, eu comprei um celtinho. Eu ia perguntar como foi que você entrou, mas você já está dizendo, então. Comprei um celtinho e depois, quando ela foi prefeita, eu fui oficial em relação institucional. Um cargo que tinha um valor financeiro de salário mais alto, mas não era isso que ele importava. O que me importava era a responsabilidade que era maior. Você estava assinado com R$ 300 mil habitantes, ocupando um cargo que até então tinha sido ocupado por pessoas de famílias tradicionais e que você sabia que você ia virar vitrine. Mas tive a felicidade de que em todos esses cargos, do menor ao maior, aprender muito, aprender principalmente com a história de pessoas que, assim como eu, têm vontade de vencer na vida e que precisam ter pessoas como eu, que teve o Valder Regime, que acreditou. Do menino velho lá do BH, que viu a vontade no brilho dos olhos de vencer na vida e ser gente sem trapacear ninguém, sem passar por cima de ninguém. E é isso. Na verdade, eu acho que minha maior vocação hoje, minha maior vontade é poder fazer que outros Petras possam ter a oportunidade que eu tive através de Cláudio. Eu quero ter a oportunidade de ser Cláudio e reagir para outros Petras, para pessoas que têm vontade de vencer na vida e que, às vezes, se encontram barreiras. A minha própria avó dizia assim, esse menino é doido. Você vai crescer porque eu dizia assim, ela ainda vai viver no meio daquele povo. Aí ela dizia, você é doido, pobre, não pode chegar ali. Se eu não me ver, eu vou chegar. E deu certo. E chegou. Parabéns, a gente fica feliz de ouvir as histórias que envolvem o Padre Sato, uma figura fantástica da educação aqui em Monsoró. É inretocável. Eu lembro que outro dia ele ligou para a equipe da gente, ligou uma vez, duas vezes, e era ele mesmo, não era outra pessoa, não. Três, quatro, cinco, mas não teve jeito. Tive que atender, porque é o que ele queria, falar com o senador. Pois não. Arranjei o contato do senador, foi lá, o que ele queria? Não era nada para ele, era para a universidade. Nessa idade, ainda está brigando pela educação daqui da gente. Então, é um grande exemplo para a gente, não só aqui em Monsoró, quando ele passou aqui a região dele. E, vez de outra, eu encontro uma pessoa dele, você, que ele achou lá na rua, lhe viu, levou para dentro de uma escola, que ele não só foi você, tem várias pessoas que também passaram por esse processo. Eu lembro que a doutora Bianca também passou por isso do mesmo jeito. Ele viu, o Potencioso vem aqui, você vai ficar aqui porque eu quero você aqui. Agora, vai ter que se esforçar. E eu acho que você se esforçou, porque senão você não era o que você era. Valeu, Pedro. Obrigado, boa noite. E agora eu vou reproduzir o material. Até mais. Vamos lá. E aí E aí